Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Client TV, meu nome é Hugo Marques e hoje vamos experimentar o novíssimo Peugeot 3008 híbrido plug-in que já tem 300 cavalos. Ora, este carro não tem assim grandes, grandes alterações para o modelo anterior e quem tinha o modelo anterior? Eu sei, eu sei, quem era? Vasco Estrelado, o nosso aqui amigo fotógrafo que participa muitas vezes aqui no canal. Ele tem um 3008, que não é híbrido, nem é plug-in e eu vou usá-lo depois como cobeia mais à frente no vídeo para ele ver o que é que está a achar destas diferenças para o diesel normal dele. Então vá, sem mais demora de arrancar aí, vá assinar para o coiço. Ora, o 3008 já saiu há algum tempo, tanto como sou um irmãozinho 5008, ensaio esse que vocês podem ver no nosso site, vou deixar inclusive aí na descrição um link para o nosso artigo sobre o 5008, que é basicamente um 3008, mas mais compridão e com 7 lugares, que é ótimo para aquelas famílias um pouco mais numerosas. Quando estivemos aqui a trabalhar a nível do híbrido plug-in, lembrem-se que vamos sempre perder um bocadinho de espaço de bagageira, mas que eu já vou mostrar atrás e que neste caso é muito interessante. Ora, este rissalem todo que estas versões têm sofrido resume-se um bocadinho a esta frente agora mais aerodinâmica, mais pestanuda, mais aqui a trabalhar estes rasgos, que acho que funciona muito bem, mas há sempre dois ou três que arrepanham com alterações de design. O Vasco, que é uma pessoa toda para a frente X, até está a gostar bastante aqui deste design, não sentiu que fica, ai, gosto mais do meu, não. Tipo, eu dava-lhe este e Vasco ia à vida dele tranquilíssimo, como se nada se passasse. Ora, esta versão, que é a híbrida plug-in, já tem dois motores elétricos e um a combustão, significa então que esta é a versão de quatro rodas motorizes, quatro rodas motorizes porque tem um motor elétrico em cada eixo, há uma versão com menos potência, combinada, de 225 cavalos e menos 5 mil euros de preço, mas que só tem um motor elétrico aqui à frente e, portanto, é um tração dianteira, que é a única diferença que tem para este mais composto, que já custa a partir de 53 mil euros. Antes de falar aqui da questão do modo elétrico, destacar só esta grelha ali à frente, que tem ali o símbolo ainda meio que desatualizado da Peugeot, porque à data deste vídeo foi recentemente apresentado pela Peugeot a nova identidade que vai ser agora presente nos futuros modelos. E aquilo que eu quero agora questionar é, será que vai acontecer aquele fenómeno que aconteceu com as matrículas de malta que colocava matrículas novas em carros antigos, malta a arrancar o símbolo agora da Peugeot para colocar aftermarket do símbolo novo da Peugeot? Vamos esperar para ver. A nível de autonomia, tendo aqui o híbrido plug-in, eles prometem quase 60 km de modo 100% elétrico, que eu sinto que é bastante suficiente para aquilo que a concorrência está a fazer dentro deste segmento e, portanto, com mais ou menos dificuldade, mais do que 50 km vocês devem esperar tranquilamente do modo 100% elétrico para um carro que podem usar facilmente no dia-a-dia e depois para aquelas viagens um bocadito mais compriduchas, tem aqui então o tal 1600, a gasolina, que tem ali consumos mais ou menos a rondar o set de 7,5 litros, assim de global, vá. Depois, para os mais distraídos que não reconhecem tão facilmente este carro na rua, de salientar que tem agora aqui esta garra do leão muito pronunciada aqui à frente, tem também este pequeno rasgo aqui que dá para essa ideia que é tipo... para arrejar o motor, sabem, o calor para basar por aqui, mas pronto, diz híbrido, claro que sim. Depois, isto parece-me tudo muito igual, a única diferença que a gente pode ter é que temos aqui a nossa tampita para pôr o nosso 3008 à carga, do outro lado é onde a gente mete o nosso combustível. Ora, bem, já cá atrás, como eu tinha prometido que ia mostrar, o meu querido nunca falha nestas coisas e esta bagageira, que está incrivelmente bem arrumada, é uma bagageira bastante competente para uma família média e temos aqui por baixo um pequeno compartimento para guardar os nossos cabos, para depois pôr isto à carga, mas perdemos aquele fundão grande que ele tinha, se não fosse híbrido de plug-in, porque tinha onde arrumar as baterias e rouba um bocadinho de espaço. Mas, tendo assim, esta bagageira está absolutamente nivelada aqui com a parte da frente para se conseguir arrumar a nossa tralha toda, portanto, não nos podemos queixar com isso. E agora, enquanto isto fecha, vou mostrar lá dentro também as diferenças, tem que estar atentas, senão vocês perdem quase tudo, porque isto é quase igual àquilo que já conhecíamos aqui do 3008, bom fechar de porta. Temos esta posição típica com o iCockpit, que é uma posição de condução que não agrada a toda a gente e que vem, deem linha de conta, que aquilo que a gente costuma dizer nos nossos podcasts, quem não acompanha fogo, pelo amor de Deus, não é sério, temos falado que é malta que compra carros sem experimentar. Este é tipo aqueles casos flagrantes que é tipo, epá, experimentem o carro só para ver se a vossa posição de condução se adequa a este iCockpit. Porquê? Nós vemos o quadrante digital ali, belíssimo, todo digital, todo incrível, todo cheio de coisas, tipo 3D, faz aqueles efeitos meio de 3D, por cima do volante e não aqui pelo meio. E se vocês não estão anatomicamente bem encaixados neste carro, só depois de comprar é que vão dizer, epá, então mas eu, para conduzir isto, tenho que andar assim, para ver o tablete? Não, puto, não é assim que se conduz um Peugeot iCockpit. Pronto, porque o volante, como é tão pequenucho e não tem assim muito alcance de regulação, para caso é que os tem menos, vocês, ou assim, encaixam bem nisto ou é um problema para o resto da vida. Depois, grandes alterações que eles têm aqui, é realmente este tablet agora, que é um bocadinho mais largo, com mais definição e mais algumas features, tudo o resto aqui é praticamente igual ao outro modelo, e este sendo a versão GT, já tem a inclusão aqui desta Pela Alcântara um bocadinho no tabulier, e nestes bancos, que ficam belíssimos, os bancos são muito confortáveis e isto vai mesmo super bem, estou-me a sentir bem encaixado nisto. Agora, um pouco como por magia, vai aparecer Vasco estrelado. Estão prontos? Então vá, uma grande salve de palmas para o grande. Boa tarde. Boa tarde, também se usa. Vocês estão a conhecer mesmo com máscaras e senhores? Com máscaras, sabem, eles sabem, os olhos, os meus olhos... Não enganam, não é? Não enganam. É que este senhor tem um 3008, também branco. Exatamente. Tudo igual, tudo igual, só que é a geração anterior. O que é que acontece? Eu fui tipo, Vasco, ando na caixa cimentar, porque as diferenças estéticas lá fora a gente já viu, pronto, que é o que é, mas cá dentro as diferenças são menores ainda, porque há menos coisas para mostrar. Portanto, temos aqui um tabler. Um tabler. Um tabler que... Para mim, é a única e a principal diferença. O meu é mais quadrado. Este é o White. E tem mais definição este, não é? Sim, também acho que sim. Tem um bocadinho mais de qualidade de imagem. Eu acho que ele tem aqui mais umas risquinhas. Deve aparecer, eventualmente, mais alguma formação. Mais submenus, não é? Mais menus, submenus. Mas, de resto, tem aqui um botãozinho extra que o meu não tem. Que é o motor. Porque aqui é da parte elétrica. Exatamente. E o drive mode também não é aqui. Onde é que o drive? O meu não tem drive mode. Ah. Tristeza de vida, meu. Porém tu vivas sem drive mode? Já nascebam em modo normal. Já. Fogo. Mas às vezes tenho... Ah, não, desculpa. Minto. Tenho o Sport. E tenho o Sport. Tenho o Sport. Tenho o Sport. Exatamente. Mas aqueixado aqui de barriga cheia. E sabes que nota-se alguma diferença. Não sei se aquilo é só eletrónica que o acelerador fica mais responsivo. É, 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 é. Um gajo não tem que carregar tanto para ele usar os meus cavalos. O mesmo acelerador faz mais, faz mais... E aqui a passagem de caixa, ele estica mais. Também tens as... Também tens as... As pastilhas do volante. As pastilhas do volante. Pá, dano desse jeito. Mesmo aí... Eu sinto que, quando andei com ele, que estão um bocadinho longe. Estão um bocadinho longe. É, não é? É. Às vezes tens que desembarcar a mão do volante para ir lá... Vens aqui e dá para fazer aquela cena. Faz aquela puxada atrás, não é? E dá para puxada. Ah, não, não. Ok, ok, ok. Também tens caixa de 8. Tenho caixa de 6, sou. Pois. Eu aqui tenho... Como é o Gasol e o 120. Pronto. Então este aqui já é o híbrido plug-in. Significa que pode andar até 59 km em modo 100% elétrico. E já tem 300 cv. Esta é a versão que tem tração às 4 rodas. Porquê? Porque tem dois motores elétricos. Tem um motor elétrico à frente, juntamente com o seu super amiguinho da combustão, e tem outro motor elétrico lá atrás. Daí os 4 rodas motoristas. Mas depois há uma versão híbrida plug-in, que não tem 300 cv. tem 225 cv, que tem só um motor elétrico à frente. E a tração dianteira também. E, portanto, tem o mesmo motor a combustão, mas só um motor elétrico. Ok. E essa aqui é a diferença de power, que a gente já vai sentir. Que a gente já vai sentir. E agora estamos em modo de... Agora estamos a polir. Estamos em modo de combustão, não é? Então se eu vou puxar aqui o menu, e vamos ativar aqui o modo elétrico. E agora aí no ecrãzinho, vemos o que é que está a ser. Vês os dois motores, um em cada eixo. Vês um atrás. Olha, sabes o quê? Agora já percebi o que é que a Eero estava a sentir ontem. O que é que estavas a sentir? Ai, que ela sente tanto. Sente, porque quando tu tens... Ele quando está só com combustão, fica com a tração à frente ou atrás? Está à frente. É que quando está agora em elétrico, a direção fica mais leve. Eu ontem senti. A nível de direção é mais leve que o meu. Ou seja, quando está a trabalhar aqui com a tração traseira, que é o que está a fazer agora com o motor elétrico, fica com a direção limpa, sem estar interpedida com a tração. E eu agora, quando tu mudaste, eu senti literalmente a direção a mudar, a ficar mais leve. Então pronto, temos isso. Depois, podemos fazer aqui uma aceleração para que tu sentires os 300 cavalos. Está em modo de esporto. Olha, nota-se logo. Vai lá, modo de esporto. E elasticado. O teu anho vinha para aí a 50, não era? Sim, esquece. É aí, esquece. Isto é despachar serviço. Quando eu estou atrasado para as sessões... Mas notas muuuta a diferença. Noite para o dia. É despachar. É despachar. O teu anda, mas enrola um bocadinho, não é? O meu puxa. Até porque depois existe ali também, a nível aerodinâmico, também não é muito famoso. Pois. Porque faz ali um drag muito grande por causa do vento, e que ele não é carro para andar a fazer grandes viagens. E aqui, eu sinto que ela compensa esse problema que possa ter do vento e despacha com a potência. Com a potência extra. Agora o meu problema é ter consumos. Isto não é muito demais, diz-me lá. Isto eu já falei. Isto eu já falei. Vais ter que depois escrever o vídeo para receberes a notícia. Ah, está bem. Vou ver, subscrever, caro online, não é? Subscreves, passas por lá, ativas o sininho. O sininho que é para receber logo. E recebes logo o vídeo para ver quanto é que custa esta brilhante versão híbrida plug-in de 300 cv. E quanto é que consome essas coisas todas. Está bem, está bem. Está bem. Pronto, é que estes modos que a gente tem aqui, em que temos o modo de desporto, que é aquilo que a gente vinha aqui a usar tudo. Temos o modo for-wheel drive, que forçamos aqui a utilização dos dois motores elétricos. Temos o modo híbrido, em que ele gera aqui a cena dele. Temos este modo elétrico, em que forçamos aqui a utilização dos dois motores elétricos. utilização do modo 100% elétrico. E depois temos aqui no nosso enfotenimento um modo, que é o e-save, que nos permite ativar e dizer que queremos reservar a energia para quando chegarmos à cidade, ou alguma coisa assim, e ele, mesmo quando pode usar o modo elétrico, não usa, porque tem esta missão de guardar ou 10 ou 20 km ao máximo. Podemos dizer que queremos guardar a carga máxima e ele, por isso, simplesmente, não usa. E até faz, depois, uma coisa desagradável, do ponto de vista ecológico, que é usar um motor térmico para carregar a bateria, que é só um tipo de disparate, e dispara-nos os consumos todos. De maneiras que isto usa-se, quando temos já a bateria assim num certo nível, e vemos que vamos fazer alguma autostrada, e não queremos que ali agaste, nós ativamos aqui a reserva de energia, quando chegamos à cidade, porque é melhor para andar de modo elétrico. Até porque ele regenera mais também. Exatamente, exatamente. Gostou aqui da cena? Pior agora vai ser... Até a cor é branca. É igual. Tudo igualzinho, não é? Reparaste conta, eu até me enganei que... Então foi. Abre a porta deste, que é para ir buscar uma coisa, e foi tipo, ah, não está aqui nada! Ah, não é meu carro. Não, eu quando vi os toffos, estes tem aqui uns toffos também. Esta alcantara, não é? O meu tem em I, mas é preta. Ah, este tem em banco. Os toffos são todos em I, em pé, os meus. É o GT. É, paga. Olha, se tivesses dinheiro... Este é o GT. Está bem? Então vá. Espero que tenham gostado aqui deste brevíssimo contacto com o 3008 GT Hybrid Plug-in. Não se esqueçam que há um artigo no site sobre o 5008, que é a versão de 7 lugares deste 3008. Poucas diferenças há, mas passem por lá para dar uma vista de olhos. Passem também no canal do Vasco para dar aquela subscrição bacana para quem curte fotografia e de aprender sobre fotografia. E agora... Ah, e agora, o que é que se faz num carro elétrico e plug-in? É puxar aqui um bocadinho o TSF e ver o que é que está a dar. Está bem? Então vá. Fafadinho. Tivemos azar que apanhámos a fafadista. Até ao próximo vídeo, malta. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.